o que é fundamental pensar, do que é que vai orientar essas ações, essas decisões tomadas em conjunto pelas equipes, de como esse planejamento vai se dar, vai ser a necessidade daquele território, a necessidade dos casos ali acompanhados, quais são os indicadores que aquele território tem, que aquele bairro, aquela clientela vai ter em relação à mortalidade infantil, em relação à questão dos problemas de saúde mental, por exemplo, quais são, tem chego muitas crianças com queixa, os quais estão se queixando de agressividade, de agitação, a escola tem mandado muitos encaminhamentos, o que é que vai se fazer aí com isso? Então, já entrando na ideia de a gente pensar o CAPES nisso tudo.